Música Caríssimos alunos e caríssimos alunos da disciplina de tópicos especiais na gestão municipal do bacharelado da administração pública, nessa última semana da nossa disciplina finalizaremos com dois artigos e um relatório. Estudaremos parcerias público-privadas, modernização administrativa e relacionamentos econômicos imersos em conflitos de interesse e corrupção de Melo Silva, Lourenço e Angotti, 2021 em que analisaremos as parcerias entre o Estado e a iniciativa privada nos investimentos e a formação de redes. No artigo Stakeholders, Fatores Críticos de Sucesso e Geração de Valor em Parcerias Públicas-Privadas de Menezes e Vieira, 2022, analisaremos o papel dos stakeholders na geração de valor em parcerias público-privadas no Brasil. Enquanto no relatório GovTechs e o futuro do governo, o ecossistema GovTech no Brasil, de domingos 2020, estudaremos a respeito do ecossistema GovTech no Brasil. O objetivo da aula é analisar as parcerias entre o Estado e a iniciativa privada, nos investimentos e na formação de redes, papel dos stakeholders na geração de valor em PPP e o estudo do ecossistema GovTech. Tais elementos são importantes para entender como a gestão pública pode extrair valor a partir da ação conjunta com outros atores na sociedade e prestar um serviço de melhor qualidade para a população. Os relacionamentos econômicos modernos são sustentados por reformas administrativas nos governos e envolvem um sistema de governança com interdependência entre atores. Os arranjos organizacionais entre organizações públicas e privadas podem ser justificados pela necessidade de investimentos face às limitações orçamentárias estatais para a manutenção dos serviços públicos. As parcerias público-privadas pressupõem compartilhamento de riscos e recursos via parcerias reguladas contratualmente. Uma das principais motivações para a reforma gerencial brasileira foi obter eficiência do Estado e combater a corrupção. As reformas do Estado brasileiro são sujeitas a pressões políticas, sociais, econômicas, culturais. O modelo de administração pública, os modelos de administração pública foram instrumentos das reformas administrativas que orientaram a gestão pública nos períodos de 1500 a 1930, que era o modelo patrimonialista, de 1930 a 1990 com o modelo burocrático e após 1990 com o modelo gerencial. A reforma gerencial brasileira foi implementada como um meio para inibir a corrupção patrimonialista. A reforma gerencial brasileira teve, entre seus principais objetivos, viabilizar a apropriação por parte do Estado de um pragmatismo gerencial que permitisse a administradores públicos ser mais autônomos e responsáveis e as agências executoras de serviços públicos mais descentralizadas e eficientes. A reforma incentivou a relação Estado-mercado, aplicando ferramentas de gestão que inserem nos governos locais princípios administrativos e de mercado como descentralização, concorrência, terceirização e contratações fora das organizações. As PPPs no Brasil são um dos resultados diretos da reforma gerencial. Reguladas pelas leis 8987 de 1995 e a lei 11.079 de 2004, a primeira delas discute sobre a concessão de serviços e obras públicas, bem como a permissão de serviços públicos mediante licitação. A segunda define PPPs como o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Estabelece as diretrizes para a contratação, orienta cláusulas contratuais, garantias e modalidade de licitação. Os textos legislativos preveem que concessões e permissões serão fiscalizadas pelo poder concedente. No entanto, não discorrem sobre responsabilidades objetivas e punições em casos de atos que sejam lesivos à administração pública. Regulamentação específica sobre fraudes e corrupção envolvendo as licitações públicas foram inseridas na Lei 12.846 de 2013, chamada de Lei Anticorrupção. Dessa forma, as PPPs são sujeitas a exame e responsabilização em casos de atos ilícitos, fraude e corrupção. O modelo de PPP utilizado no Brasil tem inspiração no projeto que foi formalizado na Inglaterra na década de 90, conforme apontado por Ang e Etial em 2018. As PPPs são contratos institucionais cooperativos que efetivam a interação entre o público e o privado. Esses contratos têm o intuito de superar as desvantagens tradicionais das compras públicas. Em alguns países desenvolvidos, têm viabilizado um crescimento constante no número de projetos. Em decorrência dessa prática administrativa, muitos governos ao redor do mundo, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, estão se tornando cada vez mais dependentes de atores privados para a implementação de políticas públicas. O prazo estipulado é de 35 anos de contrato, até 35 anos de contrato. Quanto a remuneração poderá ser pago pelo Estado ou pelo Estado em conjunto com a sociedade. Dentre as vantagens, é possível destacar geração de investimento e empregos, incentivar a fiscalização e a transparência, reduzir os custos dos serviços por meio de fontes alternativas de investimento, profissionalizar a gestão dos serviços. Quanto às desvantagens, podemos elencar a não promoção do debate na esfera social sobre cada contrato, provoca déficit no caixa público, cria uma realidade em que a maioria dos gastos não é projetado, e a mercantilização do serviço público. Entre as etapas para a realização do PPP, nós podemos destacar a elaboração dos estudos técnicos, que envolve estudo de demanda, engenharia, arquitetura, questão ambiental, viabilidade econômica e financeira e a modelagem jurídica. A consulta pública com os estudos técnicos disponibilizados pela internet, análise do Tribunal de Contas, a licitação do PPP, financiamento da obra, a construção e a gestão do contrato. E também é possível elencar o controle de gestão, que é uma auditoria pelo poder concedente, ou um verificador independente em alguns casos. As GovTechs combinam governo com tecnologia e buscam desenvolver soluções tecnológicas para o setor público, com o intuito de modernizar e tornar mais eficiente a administração pública. As GovTechs podem ser startups, empresas de tecnologia estabelecidas, consultorias especializadas, laboratórios de inovação, agências governamentais. Um exemplo de GovTechs é o portal de compras públicas, que já foi utilizado por mais de 450 prefeituras para otimizar as licitações. Há três níveis de problemas que podem ser superados para o crescimento das GovTechs. É a regulação, a capacitação e o investimento. Quanto aos desafios, podemos enumerar um novo marco regulatório, estimulação e priorização de formas modernas de adoção e incorporação de tecnologia, enfoque prioritário para estimular a cultura GovTech, contratação de grandes serviços ou soluções tecnológicas pelos estados e doação aos municípios, principalmente os menores, desenvolvimento de competências para novas tecnologias, necessidade de ambientes que promovam os ecossistemas inovativos ao governo, necessidade de fomento para o desenvolvimento de tecnologias. Essas são as referências que foram disponibilizadas entre os materiais de disciplina para vocês estudarem. Agradeço a atenção, desejo uma boa semana de estudos e lembro que ao final da semana teremos a avaliação da disciplina. Muito obrigado. Obrigado.